Bom dia, pessoal! Estamos aqui na Praça da Incol e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da feira La Movida. Gigante a feira, muito bonita. Presta atenção, vou mostrar agora. E esses lacinhos, show! Tudo bem, pessoal? Tudo joia, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! A publicidade aqui, ó! Oh! Ainda tá arrumando? Ainda tô arrumando! O pãozinho! O pãozinho aqui pra gente divulgar. fazer um videozinho de divulga você já veio? eu gostei da puta ai o cara pega a mão na porta discretamente você viu nada discretamente passando são nossas relações públicas hahaha ai tem aquele grandão isso, filmar tudo e mantilando e dizer oh coisa boa ai o cara vai lá assim é verdade biscoitinhos da Aline aqui só só na publicidade hahaha obrigada ai obrigada ai 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 Boas grandas. Obrigada.